Olá, eu sou Miguel Bambulino e hoje vamos refletir sobre nozes e também sobre nozes no mundo. Se você te interessou, vem com nozes! E agora na nossa terceira aula eu quero te convidar para um momento íntimo. Cafézinho? Gente, vamos prozinhar um bocado. Nessa aula a gente vai trabalhar eu no ambiente. Histórias que eu conto para o mundo. Histórias que contamos para o mundo. Você acredita que tem gente que acha que você é chato? É o mundo da voltas. Bora lá? Você já se tocou que a maioria das pessoas que vão ver esse vídeo nasceram no século passado? No milênio passado? Às vezes acha que eu sou até histórico. Para fazer artes cênicas e ser bom nisso, uma coisa que você vai precisar de ser é o humano. Além de humano, você vai precisar de ser grato ao presente. O presente. Esse. Que está em suas mãos. Passou. Passou o presente. Não sei se você reparou, mas existe uma ditadura do útil no sistema que vivemos. O tal do dar lucro, isso serve para quê? Mas eu acho que existem coisas mais importantes na construção do ser humano do que o lucro financeiro. Um abraço fraterno. Brincar na rua com as crianças. Tomar um banho de mar. Participar de um festejo da cultura popular. Um olhar amoroso de uma mãe que amamenta. O primeiro sorriso de seu filho para você. Um amor. Um beijo carinhoso e verdadeiro. Isso dá lucro? Quer dizer, isso tem preço? Por acaso, com essas palavras eu despertei algumas sensações em você agora? Você sentiu algo aí dentro? Pois é. Um artista sempre precisa de ser despertado e despertar afetos. Se não tiver vontade de aprender e ensinar as coisas que aprende. Se não tiver vontade interna de se reinventar e estar disposto inclusive a esquecer e desaprender alguns dogmas e mitos que nem fazem sentido mais para esse milênio. Se não tiver disposto a aprender com as próprias contradições. Está disposto a ressignificar o mundo. Se não tiver com vontade de conhecer a profundidade do ser humano. E ser autêntico, digno, inteiro nesse ofício. Ah, meus caros. Me acha que esse negócio de ser artista não, senhor? Mas eu quero. Eu sempre sonhei em ser mais expressivo e em poder contar a minha história para o mundo. Me dá uma luz. Chegou o grande momento. O grande momento em que eu irei revelar a técnica revolucionária, metodológica dos campeõeses e das campeõesas. Para você poder treinar sua espontaneidade na autenticidade, criatividade, expressividade e felicidade. O riso e a brincadeira. Brincar, sorrir, são coisas de extrema seriedade. Está brincando? Estou. Mas também brincar é coisa séria. Ao longo dos últimos anos, diversas áreas da ciência têm se dedicado ao tema do brincar. E as maravilhas que o bom humor pode trazer para a sua vida. Muitos neurocientistas têm descoberto o poder da brincadeira não só para o desenvolvimento das crianças, mas também para a melhoria da qualidade de vida dos adultos. Brincando, se experimenta. Brincando, se descobre o mundo. Com prazer, cumplicidade, curiosidade, urgência, escuta, partilha, relaxamento. Brincar nos faz rir. Quando sorrimos, nosso organismo libera endorfina, serotonina. Dois hormônios responsáveis pela sensação de bem-estar e tranquilidade. Além de fortalecer o sistema imunológico, fortalecer laços e diminuir sofrimentos. Rir é o melhor remédio. Então, com esta metodologia revolucionária, eu fui em busca dos melhores mestres de todo o planeta. As crianças aqui da rua. Você sabia que as crianças riem em média 400 vezes por dia? E um adulto ri aí em torno de 15 a 20 vezes por dia. Assim, eu fui atrás desses mestres. Mas eu quero! Eu sempre sonhei em ser mais expressivo e em poder contar a minha história pro mundo. Me dá uma luz! Chegou o grande momento. O grande momento. Em que eu irei revelar a técnica revolucionária, metodológica dos campeõeses e das campeonzas. para você poder treinar sua espontaneidade, autenticidade, criatividade, expressividade e felicidade. O riso e a brincadeira. Um risco no chão. Ou simplesmente vendo o lugar que você está e vendo uma linha no chão. Por exemplo, esse aqui. É o seguinte. Onde eles estão com o pé é o rio. Quando eu falo ribeira, todo mundo pula pra frente. Quando eu falo rio, todo mundo vai pra trás. Mas tem um detalhe que eu não tinha explicado ainda pra eles. Que é pulando. Assim, ó. Rio. Ribeira. Rio. Ribeira. Começou, hein? Começou, hein? Rio. Ai! O primeiro, o primeiro, só pra pessoal experimentar. Isso mesmo! Primeira vez que estão jogando. Isso que é legal. Olha lá. Um, dois, e ó. Ribeira. Rio. Ribeira. 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 Ai, gente. Pode me puxar aqui. Eu tenho imagens, hein? Depois a gente vai ver quem é que errou aqui. Ribeira. 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 O cara que ele puxa. Tá bem perto. Ribeira. 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 Quando faz assim no final, eles estão muito espertos. Eu falo assim, ó. Gente! Todo mundo ganhou! Parabéns! Que a sua criança interior seja a sua bússola pra nortear o seu sentir, o seu olhar, a sua experiência única nesse planeta. Que a história da sua vida nesse mundo seja repleta de graça, beleza, afeto, cumplicidade, escuta, autenticidade, comunicação compassiva e criatividade. Estamos esquecendo do que nos torna humanos, o que nos aproxima, nos fortalece. Se você trabalha como um robô, breve, seu trabalho vai ser substituído por um. Em tempos de algoritmos, computadores quânticos, drones, inteligências artificiais, sabe qual a maior tendência para a humanidade? O autoconhecimento, a capacidade de escuta, trabalhar em grupo, resolver problemas de forma criativa, inovadora. Afinal de contas, quem vai programar essas máquinas? Portanto, vou te dar uma dica mercadológica. Seja um artista, uma artista cênica, pois esse nicho é profundamente humano e jamais será substituído por uma máquina. Engraçado pensar que uma pandemia mundial nos trouxe para dentro da gente mesmo, para dentro da nossa casa, para dentro dos nossos seres queridos, da nossa família. Fazer artes cênicas no mundo demanda um mergulho de corpo inteiro, literalmente, em si, no outro e no seu ambiente. Perscrutar a realidade complexa e tudo que é do ser humano, com todas as suas contradições. Ter coragem de trabalhar tanto as nossas virtudes mais sublimes quanto as nossas sombras mais cabeludas. Acredito que as artes cênicas, mais especificamente a arte da palhaçaria e o teatro de rua, qual eu me lembroço ao longo desses 18 anos, ela pode te ajudar a ser mais presente, cúmplice, consciente, autêntico, expressivo e atuar melhor no espaço que lhe cabe. Acredito que as artes cênicas sejam para todo mundo, mas nem todo mundo é para as artes cênicas. No caso, você precisa de ter coragem. E coragem não é não ter medo. Coragem é, mesmo com medo, você ir em frente por um ímpeto artístico, por a necessidade de comunicar a sua mensagem. Coragem vem do latim cor aticum, que significa cor de coração, aticum, de ação, ou seja, ação do coração. Para manifestar suas histórias no mundo, e não é qualquer historinha chatinha não, sem graça, mas precisa ser uma grande história. Acredito que viemos nessa vida para ser feliz e manifestar a potência do nosso ser. Você sabia que o recurso que o Steve Jobs, a Rainha da Inglaterra, o Dalai Lama tem em qualozinho em você? 24 horas. O tempo. O recurso mais precioso que a gente tem. Olha, eu não sei como vai estar aqui o mundo daqui a uns 5, 10, 20 anos. Mas se tiver brincadeira, riso, olhar de aprendiz, tenho certeza que a vida vai ser mais leve, mais prazerosa. E desse jeito a gente vai estar pronto para qualquer parada. Para finalizar, eu quero convidar você, para agora, ao final deste vídeo, você acolher a sua criança interior e se divertir. Brincar, é, praticar o que eu ensinei aqui nas três aulas. E outra coisa, não leva tudo tão a sério. Que a sua criança interior possa admirar esse adulto que você está se tornando. Esse foi o nosso terceiro e último encontro do curso. Desperte a sua potência cênica. Histórias que conto pro mundo. Se quiser saber mais... Segue nozes! Além disso, coloca aqui nos comentários como que essa aula reverberou aí em você. Você, sabe, fez os exercícios? Não fez? Pois é, um exercício só vira vivência se você praticar. Tem coragem. Nos vemos em uma outra ocasião. Eu sou Miguel Bambolino. E até a próxima. Valorize o comércio que passa na porta da sua casa. Beleza? Beleza? O que é isso?